Fala pessoal, e aí? Tudo certo com vocês? Segundou já naquele pique, né? Tamo no correrio logo cedo, trabalhando bastante aí. E começamos mais uma semana aí, né? Graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. Hoje, como eu disse no vídeo de ontem, treino de perna hoje, né? Já tomei o meu café da manhã, já tô na hora do almoço, na verdade. Agora são mais ou menos, tá quase meio dia já, né? Pretendo ir bem mais cedo hoje treinar. Tô indo sempre em torno de duas e meia da tarde. Hoje espero almoçar e já ir daqui a pouco ali. Já estamos resolvendo umas coisinhas ali. E vou mostrar pra vocês lá como que vai ser o treino de perna, né? Leg Day hoje. Treino de quadríceps. Vamos dar ênfase bastante no treino de quadríceps ali. Vou mostrar os exercícios que eu ando fazendo e que tá dando resultado. Tá dando resultado bom. Tá pegando bem mesmo a região da coxa ali. Vou mostrar pra vocês como que tá. Tá bem legal e tamo aí continuando no projeto. De manhã eu comi dois ovos ali, né? Uma omelete ali de dois ovos, cafezinho preto. E agora é a hora do almoço. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou almoçar agora aqui. Aqui tá tudo separadinho em pote. Nem vou colocar no prato. Vou comer no pote mesmo. Esse pote grande aqui, ó. Abobrinha com brócolis ali. Frango com milho. E aqui tem beterraba também. Vou abrir aqui, peraí. Aí, pessoal. Agora sim, ó. Completinho, montadinho aqui, ó. Abobrinha, brócolis, frango e beterraba. E uma coca zero, né? Sem açúcar. Antes eu não tomava muito refri. Agora eu ando tomando mais. Mas optando por zero, né? Cortei muita coisa. Inclusive bebida alcoólica, né? Cerveja agora uma vez ou outra, assim, de vez em quando. Então acabei tomando mais refrigerante do que cerveja. Acabei trocando, fazendo uma troca, né? E só que aí, tipo, peguei o costume de tá tomando até durante a semana, assim. Mas aí vamos com calma, né? Almoçando aqui já, gente. Sabendo uma coisa, olha. Se você forçar um pouquinho, claro, forçar pro bem, você consegue. Porque antes eu não conseguia comer praticamente nada de legumes. Agora imagina, ó. Tô comendo abobrinha, brócolis e beterraba aqui. Beterraba ainda ia bem legal. Agora eu dei uma forçadinha pro bem, como eu disse, né? Se você dá uma forçada pro bem, uma coisa que vai te fazer bem, vai te beneficiar. Você acaba conseguindo. Agora acostumei. Não coloco nem sal, nem vinagre, nada assim. Quando a minha esposa faz ali, ela faz refogada. Abobrinha, por exemplo. Ela bota um alho ali, né? Um pouquinho de sal com alho. Mas, tipo, eu não tempere, entendeu? Eu não boto vinagre, não boto nada. É o mais natural possível e como bem de boa, assim, ó. Uma coisa que eu não sou muito ainda, né? Mas eu já tô comendo bem mais também. Bastante coisa assim. Tipo, fruta, né? Fruta eu não sou muito. Então, mas eu como banana bem tranquilo. Mamão também. Maçã vai mais ou menos. Morango, até morango eu tô comendo. Morango eu não comia nada. Mas vai indo. É questão de hábito. E se for pra te beneficiar pra você ficar bem, vale a pena. Então é bom vocês tentarem também. E se for pra te beneficiar. E se for pra te beneficiar. Amém. 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 Amém.